Olá, queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Vamos à nossa matéria de hoje? Trocamos o ouro por espelho, refinaria por joia, pressão inútil e o petróleo da pós do Amazonas. No descobrimento, o povo brasileiro, que em sua totalidade era o índio, trocava o ouro por tecido, espelho, miçangas. Isso com os europeus. Na Índia, a população passava fome e a vaca era intocável e idolatrada. A Índia possui uma das maiores quantidades de gado bovino do planeta. A vaca intocável continua a pastar na Índia, mas os índices de crescimento na terra gigante estão bombando. Inclusive, uma nave espacial indiana pousou no lado desconhecido da Lua. Ou seja, superaram a síndrome da vaca. Mas no Brasil, continuamos subalternos aos americanos e europeus e, como previu a Globo, o pressão pode ser patrimônio inútil. O pressão do sul-sudeste já virou, em sua maioria, inútil para os brasileiros. Agora, o desafio é o pressão da voz do Amazonas. Evoluímos. Bolsonaro, tudo leva a crer, trocou a refinaria da Petrobras por joias árabes. Só que a joia era para o clã Bolsonaro. Lula tem feito um esforço muito grande para livrar, não só o Brasil, como o continente latino-americano, do colonialismo americano. E Lula disse ao povo amazonense que pode continuar a sonhar com o petróleo da voz do Amazonas. Por incrível que pareça, os principais inimigos do pressão amazonense não é o gringo, é o brasileiro. Pasmem, estão dentro do governo Lula. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo, beijo no coração e obrigado pela atenção.